Música Iniciou em Manguinho, em São Francisco de Itapapuana, a Feira Agrocultura, uma maneira de levar a arte, a cultura e o gourmet em várias localidades do município. Música A importância da Feira de Agrocultura é a interação, primeiro a interação do Departamento de Cultura, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Turismo, com as praias. É uma feira itinerante que começa hoje em Manguinhos, com artesanato, com atividades culturais, teatro, capoeira e show ao vivo daqui a pouquinho, um show som e violão. E amanhã, a famosa Feira da Roça, com produtos daqui que vão ser comercializados. E a importância se resume nisso, em interagir com os produtores rurais do município. Para você ter uma ideia, hoje a feira participa de pessoas de Pingo d'Água e de outras localidades, trazendo Espiador, Nova Belém, que estão aqui trazendo seus produtos para serem comercializados. O projeto é que no futuro a gente estenda isso a todo o município, aos finais de semana. E seguindo a programação da feira, logo no dia seguinte, a agronegócio foi comercializada. Os comerciantes trouxeram seus produtos da região, ovos, bananas, frutas, verduras e legumes, e a tradicional farinha, que é um produto agora mais do que reconhecido na nossa região. Estou expondo meu trabalho pela primeira vez. Comecei há pouco tempo, eu aprendi a fazer através de um amigo. Eu fazia com ele e eu aprendi a fazer. E comecei a fazer o meu trabalho. Hoje eu faço esse tipo de trabalho. Para mim está sendo muito importante, muito importante mesmo. Estou gostando muito. É uma coisa que vai nos trazer renda, né? A gente precisa, entendeu? E é muito importante. Em parceria com a Secretaria de Agricultura, estamos realizando o evento denominado Agricultura. Começamos na localidade de Manguinhos, né? Temos previsão para realização em outras localidades. E esse evento vai servir para justamente agregar os fazedores de agricultura, os artesãos, as pessoas que exponham nesse projeto, que nos procuram. E hoje elas têm a oportunidade de vender, de comercializar os seus produtos. E a população ter o prazer de curtir uma atração cultural. E para a alegria da criançada, não faltou o ato circense. Eu tenho convite do Departamento de Cultura para fazer a apresentação do meu trabalho, juntamente com o aerógrafo, que é um aparelho de pulverização, no qual eu transformo o líquido em vapor, em ar, para fazer a arte, qualquer tipo de arte, traços, sombreamento e outros fatores em qualquer superfície. Faço esse trabalho há mais ou menos com a aerografia, há mais ou menos uns 5 anos, mas já trabalho com a arte também, em pincel, há mais tempo, cerca de 12 anos, por aí. Por que se dedicar a esse tipo de arte? Porque, primeiramente, é um dom. Entendi que foi um dom e procurei aprimorar, fiz cursos, me preparei. E é um que eu gosto de fazer, me sinto apto para fazer, e é uma coisa que eu amo. E quero também passar isso para as escolas, para estar ensinando para outras pessoas. Como você vê a importância desse tipo de evento? Eu vejo superimportante, na qual está valorizando o artista, está dando uma oportunidade para o artista crescer, ser reconhecido, e abrir porta para outros talentos também. Estou participando nessa feira para poder expor as minhas artes de madeira. Eu faço trabalho de artesanato com madeira reciclada, madeira de pinos, palete. Então, eu transformo a madeira em arte. Como vocês podem observar aí, dá para fazer nichos, porta-vaso, e assim por diante. Então, sejam bem-vindos aqui a mais uma feira da nossa cidade. Já para os amantes da música, a voz em violão foi ouvida ao vivo. Se você vê estrelas ou mais, lembre que o sonho não volta atrás, chega perto e diz, anjo, Agradecer o secretário Robson, o secretário Enaldo, a prefeita França Simara, pelo apoio, e todos envolvidos, todos presentes. A gente espera que seja um sucesso. A população já está chegando, e que venham para cá e curtam. Essa feira, a agricultura, a primeira de muitas. A feira continuará no decorrer do mês de fevereiro. Dia 11 de fevereiro, em Barra do Itabapuana. No dia 12, haverá Feira da Roça. No dia 18, em Guaxinjiba. Dia 19, Feira da Roça. No dia 25, Santa Clara. Dia 26, a Feira da Roça. Agora é só vocês se programarem e participarem das próximas feiras. Timanguinhos, São Francisco de Itabapuana, Luiz Siqueira, São Francisco TV.